Ai, Benzinho! Quando tivermos os nossos filhos, eles vão cuidar do negócio. Inclusive, quantos filhos você quer, Benzinho? Eu quero... Agora já passou dos limites! Para de ficar agarrando o Soma! Para com esse ciúme, irmãzona! Vocês já se divertiram bastante, agora é minha vez com o Benzinho! É claro que não! A gente é tão ocupado que nunca fez nada! Espera aí, irmãzona! Quer dizer que vocês não? Não, ainda não!